Caramba, Rodrigo vem cá, Rodrigo, rápido Gente, tá vendo ali? A lua Tá no quarto crescente Dia 27, sabe o que vai acontecer? Vai ser o eclipse da lua Ela vai ficar toda vermelhinha Vai ser no início da noite, tá? Sexta-feira, 27 de julho, eu não vou estar aqui não, tá? Tá Eu vivo sempre no mundo da lua Eu tenho alma de artista O meu papo é futurista lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Se você é inteligente e também quer vir com a gente Para o infinito Vem dar uma volta nessa cauda de cometa Em plena Via Láctea, estrada tão bonita Brincar de esconde, esconde numa nebulosa E vim pra casa nesse lindo balão azul Eu vivo sempre no mundo da lua Eu vivo sempre no mundo da lua Aaaaaaah 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 Obrigado.